Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição. Acesse agora, link na descrição. Tema de Blackjack, roleta, quest game, high-low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Radizod, o melhor servidor alternativo da atualidade. Para comemorar os 25 anos do tibia, o Radizod trouxe tanto o evento quanto a quest 25 Years of Tibia. Ainda não faz parte da comunidade? Então não perca tempo e crie sua conta em www.radizod.com.br. Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tira-te fud, tira-te fud para morir de um segundo depois, buena, pô. Lê-lo, lê-lo, tá, esse nen, lê-lo, dale. Uh, culiado, no tenho mais frango, culiado, masacre, concha de uma madre, masacre. Tira-te fud, 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 tira-te fud. Dale, dale, bye. Eso, morí, concha tu madre. Morí concha tu madre. Morí concha tu madre, esto es sinabra, esto es sinabra, familia. Rp 900 injustado en su cara. Movete milita moito Movete e puxalo Grande, grande Gaucho loco dice Severitu A ver Pronto Movete milita Movete milita Movete, movete Movete milita Movete, movete para puxarlo FNATIKC barra baja dice Severo Cune online Vale Secuelas, se mueven Secuelas Dito Peu Peu dice El gato conche tu madre Raulito bonito 69 Erickman es un bombista Bueno Buena, mirad Sterks, de vuelta Sterks, 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 Sterks Sigan, sigan a Sterks Vale, sigan Listo, listo Vamos, vamos, vamos Vale, estamos llegando Vale, Grydex, Grydex Chóquenlo Chóquen a Grydex Chóquen a Grydex Péguenle, péguenle Mantenlo Culeado Massacre Massacre Concha tu madre Massacre Deltas, deltas, deltas Dale, puxalo, puxalo, puxalo También Incustado por valiente Pó, ves Massacre Concha tu madre Massacre Ay Meu Deus Meu Deus Velho Pó, mas eu nem tinha entrado no SQM e já puxaram Ai, morre Morre Meu Deus do Céu Ah, cara Ah, não consigo, tá Você tá atrapalha Ah, tomei trap, véi Vem aqui Ah, morri, véi Ah, mano Pariu, véi Forte, tio Ó, tá, mano Tinha que andar junto com o rigo, véi Mas eu morri com um idiota, véi Chegou na hora de ver o drop, pirão Porque eu vou dropar, eu vou Hoje eu vou Eu sei que não tem sido muito bom Mas hoje O que que eu dropei? Ah Ah, 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 ah Ah, cheguei com esse caralho Ah, meu cu, caralho Ai, meu cu, caralho Ai, meu Deus do Céu Onde é o Bowser? Rapaz do Céu As coisas aí da uma zicada na vida do cidadão Ah, mano, ah, Marlon aqui é nóis Marlon, eu e tu, Marlon Peguei seu brilho pro cara aqui Eu e tu, Marlon Chama, 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 mano Ah, ah, ah Juntos, o primeiro suspeito Ou comece, papainzinho Uuuh! Oberona! Oberona! Opa-pu-pum! Opa-pum-pum-pum-pum-pum! Mais um pro papai! Vem meu bebezinho! Falcão Pace! Falcão Pace! Opa-pum-pum! É isso irmão! Oberona sempre o que abençoa no papai! Droga, o Falcon Pace! Logo de...